Antes de começar este vídeo, quero que vocês guardem esta pergunta para me responder lá no final. Se vocês fossem desenvolver um carro, vocês reinventariam a roda? A China nos últimos anos trava uma guerra em todos os campos possíveis com os americanos, e o espaço é só mais um desses setores. A briga pela hegemonia não se limita somente entre as suas agências estatais, mas também entre o setor privado. A SpaceX nos últimos anos vem carregando orgulho americano nas costas, e ter toda esta responsabilidade nas mãos de uma única empresa me parece arriscado. Mas na China também tem algo que vem chamar a atenção, e tem a ver com a empresa do Elon Musk. Por que as startups chinesas lutaram um design tão parecido para os seus projetos com os foguetes da SpaceX? Esta é uma pergunta que vira e mexe e as pessoas se fazem, e também é alvo de gozação aqui na internet, devido, claro, ao histórico dos chineses de copiarem quase tudo do ocidente. Neste vídeo vamos entender o do porquê os China gostam tanto da SpaceX. Esta é a startup chinesa Cosmo Leap. Esta é Kask, Space Epoch, Land Space, Oren Space, Space Partner e Galactic Energy. Neste vídeo, estas são só algumas das mais de 12 startups chinesas, e a maioria delas, como vocês podem ver, tem uma coisa em comum. Os seus projetos de foguetes se parecem muito com algum modelo da SpaceX, seja o Falcon 9, o Falcon Heavy ou até mesmo o Starship, que ainda se encontra em fase de testes. Agora, a grande pergunta. Por que os China estão fazendo isso? Sempre que faço algum vídeo relacionado ao programa espacial chinês, o pessoal tende a zumbar aí nos comentários, pois os designs dos foguetes remetem muito à cultura da imitação. Mas a realidade é mais complexa, mais sutil e, sinceramente, muito mais interessante. O ano é 2015. A China acaba de começar a abrir o seu setor espacial para, abre aspas, iniciativas privadas. Cientistas e executivos da indústria espacial agora tinham a possibilidade de deixar os seus empregos em empresas estatais e fundar suas próprias companhias de foguetes. E foi exatamente isso que muitos deles fizeram. Por isso que vemos esta enxurrada de startups na China. E isso pode explicar do porquê eles avançaram tanto em tão pouco tempo. Estamos falando aí de startups que nem sequer há 10 anos possui e já colocou cargas em órbita, dando assim um tapa na cara de empresas antigas do setor como a Blue Origin. Essas empresas ou startups chinesas conseguiram levantar dinheiro de investidores locais, estrangeiros, do próprio governo e principalmente das províncias. Os seus funcionários têm muita experiência neste campo, devido, claro, ao histórico da indústria espacial estatal. Mas essa experiência não era o suficiente para conseguir a reutilização, pelo menos até agora. Projetar foguetes reutilizáveis ou parcialmente reutilizáveis é um desejo não só dos chineses, mas também de toda agência ou empresa de foguetes espalhados pelo mundo. Esta tecnologia é de fundamental importância para atender ao crescimento da demanda por lançamentos globais e principalmente na China nos próximos anos. Mas como vocês já sabem, só a empresa do Musk conseguiu esta facenha até agora. Para falar a verdade, a NASA iniciou esta empreitada com ônibus espacial e teve também até o Delta Clipper. Apesar de serem designs diferentes, o conceito da reutilização e o barateamento dos lançamentos era o objetivo final. Mas somente a SpaceX até agora tem de fato conseguido fazer isso. Desde 2015 em diante, a empresa conseguiu emplacar sucesso atrás de sucesso. O Falcon 9, sem dúvidas, hoje é uma referência. E isso nos leva à primeira razão pela qual as empresas de lançamento chinesas optaram por um design semelhante ao do Falcon 9. Ele possui um design comprovado. As startups sabem que funciona. E quando se trata de startups, sabemos que o financiamento é limitado. Agora, junte isso ao fato de que a China possui mais de uma dúzia de outras pequenas empresas. Sem dúvidas, é um ambiente altamente competitivo. Não há tempo nem dinheiro para reinventar a roda. Por isso, há uma tendência de todas adotarem o que já funciona. Ou seja, grid fins, pernas de pouso, balsa drone e, por fim, a recuperação do primeiro estágio. Talvez no futuro, eles possam tentar algo diferente ou não. Mas o que muitas pessoas esquecem, principalmente aquelas que tiram sarro, é que a SpaceX é copiada não só na China, mas em todo o mundo. Até os próprios americanos tentam descobrir o segredo do Elon Musk. Quem aqui já não ouviu falar da Relative Space ou da Blue Origin? Bom, para ser honesto, tem outras empresas que tentam um caminho diferente, como a Rocket Lab e a Stoke Space. Mas os seus respectivos futuros foguetes estão bem abaixo da capacidade de carga de um Falcon 9. E se limitarão somente a levar pequenas cargas à órbita baixa terrestre. A segunda razão pela qual essa cópia da SpaceX é tão presente na China é que lá é um mercado isolado por uma variedade de razões geopolíticas. Por isso, eu sempre uso a aspas na palavra empresa privada. Por esta questão geopolítica, torna-se quase impossível para satélites ocidentais serem lançados em foguetes chineses. Assim como é improvável que satélites chineses sejam lançados em foguetes ocidentais. Esta destruição de mercado tem uma grande consequência. O que significa que os veículos de lançamento chineses não são concorrentes diretos com os da SpaceX. Quando uma empresa planeja capturar uma parte do mercado de uma empresa líder, geralmente ela precisa performar tão bem ou até melhor. O que a leva a tentar novas tecnologias para que assim possa quebrar o monopólio da empresa líder. E foi exatamente isso que o Musk fez com a Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, entre outras. Mas este conceito ou incentivo de buscar algo novo não existe na China. Ter um foguete chinês semelhante ao da SpaceX, mesmo que ligeiramente menos eficiente, terá um impacto brutal comercial dentro do país. Graças a, abre aspas, cortina de ferro geopolítica, que separa os mercados de lançamento dos Estados Unidos e da China. E provavelmente é por isso que investidores chineses estão mais dispostos a apoiar designs semelhantes aos da SpaceX. Esses designs são comprovados, e as startups que os adotam estão meio que respaldadas em uma tecnologia que funciona. Vamos pegar, por exemplo, o caso da Europa, que tem o mercado ali aberto com os americanos. Hoje, grande parte das cargas que são enviadas ao espaço pela Europa é levado pela SpaceX. É por isso que no futuro as startups de lançamentos europeias terão que apresentar uma proposta de valor igual ou melhor que a empresa do Musk. E para ser sincero, isso está longe de acontecer. A terceira razão, sendo aí mais uma opinião minha em questão de visão de negócios, é que os chineses têm um marketing extremamente deficiente. Muitas delas fazem um marketing horroroso, como, por exemplo, reproduções pífias da própria marca usando o próprio logo da SpaceX. Já tivemos também até a telemetria das transmissões ao vivo da empresa sendo copiada, e até a reprodução do lançamento do Tesla Roadster por Musk em 2018 na estreia do Falcon Heavy. Cara, não sei se é má fé, se os chineses não têm a mínima noção do que acontece fora da bolha deles, ou simplesmente eles amam o Mushen. A gente está discutindo aqui o Elon Mushen. Essas práticas de marketing podem dar a impressão de que eles estão apenas copiando tudo em vez de inovar, o que pode prejudicar a percepção pública e a credibilidade dessas empresas, apesar de muitas delas já terem apresentado grandes resultados. Embora as empresas de lançamento chineses estejam claramente se inspirando na SpaceX, é errado chamar os seus projetos de uma simples cópia, ou seja, a Ctrl-C, Ctrl-V. Quando analisamos os detalhes, percebe-se que há grandes diferenças, como, por exemplo, em termos de capacidade de carga útil, modo de recuperação e, principalmente, os motores. Além disso, as empresas chinesas têm um interesse único em lançamentos a partir do mar, e, em alguns casos, estão desenvolvendo novos métodos de recuperação, como este, onde o booster é pego por uma espécie de varal. E é bom deixar claro que muitas dessas startups vão morrer pelo caminho. Embora possam seguir alguns passos da SpaceX, as empresas chinesas também estão inovando e adaptando suas próprias abordagens, para atender as necessidades específicas do mercado chinês e, quem sabe, internacional. Pelo menos, com os parceiros com quem a China tem aliança. Bom, meus caros, vamos voltar à pergunta lá do início. Vale a pena reinventar a roda? Bom, me responda aí nos comentários. Minha opinião final é que não, não tem por que reinventar a roda. Na minha visão, não tem nenhum problema tentar copiar a SpaceX, mas, no caso dos chineses, eles copiam a roda, os aros, o pneu, enfim, eles copiam tudo. E, se isso vier de fato a acontecer, não será a primeira nem a última vez. Não esquece do like e de me dizer aí nos comentários. Se você não está usando, nem um produtinho cópia da China, hein? Se você não está usando, nem um produtinho. Se você não está usando, nem um produtinho.